E aí a vaca velha vai para casa, nossa que sim, olha, cadê o cara, vai ficar aqui parado não, então vamos então, a bicudinha, a bicudinha, olá, vou todo lado a bicudinha, só vou dar bicuda só, vem, vem cá, vem cá, solta, 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 Nossa, segura aí ele dá uma de bicuda, picolézinho de minho verde, olha lá, ai caralho, vou dar bicuda aí, vai soltar a grade ali, não, não, Caralho, que rodo da porra, ii caralho, o cara me segurou velho, caralho, voltaria mano, ah mano, que isso, só socão, Ai caralho, nossa, minha vez, ai caralho, acertei em mim, ai caralho, ai caralho, ai caralho, Caralho tá sendo humilhado, maluco se pegando, nossa pegou em você, nossa roubo aí Ai caralho, treta mano, e aí e aí e aí e aí a nossa que mentira velho lá um cortela cortela e pombé meu corte aqui o que o cara meio off aqui velho Aí, onde já foi? Eu tô saindo da... Calma, calma Quem quer pra pegar? Quem quer pra pegar essa porra aqui? Ih, caralho! Ih, caralho! Ih, mano! Só eu me lasquei Volta aqui, caralho! Volta aqui, vai subir não! Ih, cotovelada! Aquelas cotoveladas de zagueiro, né, velho? De centroavante O cara subindo! Ih, que fodeu! Ah, vou bater! Isso, segura, segura, fogei! Boa, caralho! Você puxando o braço do cara igual a cor! Ah, aqui vai ser uma putaria, hein! Aqui vai ser, né? Ih! Agora tá vermelho! Vai! A cabeçada do Cortella! Tem um que tá bugado, tá mudando de cor! Olé! E o verdinho, e o verdinho, e o verdinho, vai pular? Se pular vai tomar uma boa dor, hein! O verdinho tá branco, olha a carinha do Cortella ali! Opa, bate a bunda, caralho! A placa, a placa, a placa! Meu caralho! Me salva, o bagulho tá vindo, caralho! O bagulho tá vindo, caralho! O bagulho tá vindo! Aê, mano, caralho! Aí eu levantei um cara na placa ali, e eu salvei, caralho! E eu salvei, caralho! E eu salvei! Que filha da puta, mano! Então vamos então, todo mundo! Ai, caralho! Ih, fudeu o Roguelito! Ah, eu acabei de pular! Ah, eu acabei de pular! E eu salvei! A partida foi muito boa, mano! É! Vai pro Oxo, já! Vai pro Oxo, já! Vai pro Oxo, já! Para o futuro! Para o futuro! Para o futuro! Para o futuro! Viver para o futuro! Viver para o futuro! Peraí, tem um cara que tá parado ali, velho! Não vai ver cara parado, mano! Vou pegar ele! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E tu, já! Caralho! Todo mundo! Todo mundo, velho! Foi isso! Nossa! Coitado! Nossa senhora, velho! Pegou a trupe pra bater no cara! Ah! Nossa! Ele porcou todo mundo! Ah não! Cai! Cai! Vai! 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 Vem! 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 Vai! Vem! Vem! Deixa as honras com você! Tira a madeira aí pra você se fuder de novo! Vai! Boa, Rod! Puxa pra trás! Puxa pra trás! Calma ai! Deixa eu te ajudar! Na rede! Agora vai pro saco! Caralho! Mano! Foda que eu não vou conseguir agarrar ali! Deixa eu te dar! Para lá! Deixa eu cortar o swing que resta! Ah, 24 de novo.